Olá pessoal da Educação Científica e Física, Paulo Henrique aqui, responsável pelo canal e eu tenho um aviso para você antes da gente ir para o vídeo. Venha fazer parte de uma lista privilegiada para ter informações sobre os nossos projetos. Você quer fazer uma revisão de física para os vestibulares, Enem, FUVEST, Unicamp e outros? Ou você é professora de ensino infantil, fundamental, quer se especializar um pouco mais em ensino de ciência? Ou você gosta de física, quer conhecer um pouco mais sobre quântica, relatividade, história, filosofia da física? Temos projetos para todos esses interesses. Manda uma mensagem para esse WhatsApp aí escrito EUQUERO. Eu incluo você numa lista privilegiada e te dou informações antes de divulgar para todo mundo aí sobre esses projetos que começaremos agora em breve, provavelmente em agosto. Manda uma mensagem para esse WhatsApp aí escrito EUQUERO, que eu te incluo numa lista e te mando informações privilegiadas. Vamos para o vídeo. Um abraço. Até quando este país vai tratar educação, vai tratar ciência como gasto, relegado ao segundo plano, ao terceiro, ao quarto, sem valor nenhum? Até quando nós vamos continuar ouvindo essas notícias e ficando apenas como telespectadores, sem fazer nada? Até quando? Quero falar sobre isso com você hoje. Fica aí. Educação científica e física com você. Bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. O que estão fazendo com a ciência no Brasil. Querem matar a ciência no Brasil. A CAPES anunciou que se permanecer o corte orçamentário a partir de agosto de 2019, ela vai interromper o pagamento de todas as bolsas, digamos assim, no Brasil. É o fim da ciência no Brasil. Mas antes de te explicar isso melhor, eu queria lembrar você de deixar teu like aqui, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, né? Ficar de olho aqui no canal, no WhatsApp, no número de WhatsApp que sempre aparece aí, que é onde você vai conseguir informações sobre os nossos cursos, sobre as nossas atividades, os nossos projetos, para que você possa fazer parte deles, né? Queria fazer uma menção aqui ao canal Laura Game Art, que é um canal parceiro, o canal da minha filha. Ela colocou um vídeo lá da nossa viagem muito interessante, que ela mostra um pouquinho os bastidores de uma visita que nós fizemos à Unifei, Universidade Federal de Itajubá, que tem um centro de ensino de ciência muito interessante. Vou deixar o link aqui no canal para vocês darem uma olhada. Queria também falar do canal Elatividade, onde você tem toda semana vídeos animados sobre ciência e física de maneira geral. Um canal parceiro aqui da gente, que procura falar da ciência como cultura. Então prestigie esses canais, prestigie a ciência e divulgue a causa. Mas vamos lá, vamos para o assunto de hoje, que estávamos falando da maneira do corte que a Capes anunciou, que terá de fazer em todas as bolsas. São 93 mil bolsas de pós-graduação, que a partir de agosto de 2019, se permanecer o orçamento, o corte orçamentário que o governo está propondo, vai cessar o pagamento, as bolsas serão interrompidas. Programas de mestrado, doutorado, de pesquisa, convênios, serão interrompidos. Além desses programas, você tem os programas da pesquisa básica, programas de iniciação científica, programas de residência pedagógica, programas da universidade aberta, mestrados profissionais que visam uma formação continuada dos professores, tendo uma parceria com as universidades, países serão parados. A ciência no Brasil vai parar se isso continuar. E é o fim de um país se ele não vestir em ciência. Fiquei muito preocupado, e uma das motivações que me trouxe para esse vídeo aqui, além, obviamente, do caso em si, que é o fato de ver nas redes sociais pessoas fazendo comentários sobre agora acabou a mamata dos cientistas, agora acabou a mamata dos professores. estarecedor você ver pessoas que ganham salários como nós, que fazem parte do povo como nós, que pagam impostos como nós, olhar para a ciência ou para a educação com esse olhar de desdém, com esse olhar de porcaria ou com esse olhar de aproveitadores. Esse mesmo olhar deveria se voltar para os privilégios que nós temos aí. Você tem, só para você ter uma ideia, o custo dessas bolsas dá em torno de 300 milhões. Só de auxílio moradia se gasta 900 milhões no Brasil. Quem será que é privilegiado aqui? O Congresso Nacional, para funcionar, precisa de 10 bilhões. Só para funcionar. A CAP são 3 bilhões. Quem será que está sendo privilegiado nesse país? Se um país não olhar a ciência como investimento, se um país não olhar a educação como investimento, ele não vai crescer. As mesmas pessoas que estão tirando sarro disso são aquelas que depois vão falar que o Brasil é atrasado, são aquelas que vão falar que a nossa saúde é atrasada, são aquelas que vão falar que a nossa educação é atrasada, que a nossa internet é ruim. Por quê? Porque o investimento em ciência e educação reverte em benefícios que são incalculáveis para a sociedade. A ciência é um elemento transformador muito forte. Que os países que conseguiram dar a sua virada, conseguiram sair de uma situação de subdesenvolvimento e passar a uma situação de países desenvolvidos, como a Coreia, por exemplo, eu falo isso em um outro vídeo aqui no canal, foram na contramão desta política que o governo está implementando. Ou seja, investiram em educação, investiram em ciência. Investiram pesado, né? E conseguiram reverter um quadro. Então, meus amigos, que fazem parte da educação científica e física, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa lutar contra isso, a gente precisa ir para as discussões nos grupos locais. Tem uma manifestação na Paulista marcada para hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Ah, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Neste país, há pouco tempo atrás, se tocou panela e se fez um monte de manifestação, onde se não se tinha muito claro o que exatamente estava se fazendo, e hoje nada se faz. Parece que nós estamos anestesiados diante de tudo. Não podemos continuar aceitando isso, né? Eu fui um cara que tive bolsa e reverti isso, trabalhando e colocando no meu trabalho à disposição da sociedade, né? Nunca eu poderia ter feito um mestrado e um doutorado com bolsa da CAPES que eu fiz, né? Se essas bolsas não existissem. Eu nunca faria mestrado nem doutorado, e muita gente nesse país não conseguiria se aperfeiçoar enquanto profissional e se colocar para a sociedade, reverter isso para a sociedade de forma positiva, né? Nas suas ações, no seu dia a dia, na sua postura, no seu desenvolvimento profissional. Então alguma coisa tem que se fazer. Então para aqueles que acham que educação e ciência é gasto, que educação e ciência é privilégio, eu vou encerrar esse vídeo aqui com a frase que o Choaza lá do Poligonautas usou parafraseando o reitor da Universidade de Harvard, né? Se você acha que ciência, se você acha que educação, se você acha que essas duas áreas são gastos, é porque você não tem ideia do custo, da ignorância. É isso, pessoal. Passa adiante. A ciência não pode morrer no Brasil. E a gente precisa fazer alguma coisa em nome da ciência, em nome da cultura. Um grande abraço, pacotão no YouTube, notificações, se inscreve no canal, divulga a causa da ciência e coloca aí nos comentários se você discorda ou não. Aliás, tem uma discussão sobre a própria iniciativa privada. Será que ela seria isenta se ela tomasse conta por completo da pesquisa? Será que aquele que faz pesquisa poderia realmente fazer pesquisa buscando o resultado daquilo que ele está enxergando e não daquilo que é interesse do grupo que está investindo? Não sou contrário ao investimento privado, mas ele não pode ser totalitário, sobretudo na ciência básica. Ok? Um grande abraço para vocês, até mais e tchau, tchau. 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 Tchau.